...S2G, Nuneco vai pegando aquele negativo. Olha o Sarazzo, ele tenta encontrar o jogador adversário. Ele vai tentando pegar o cover ao invés de tentar marcar aquela parte norte. Um separado, Nunes, Mufasa. ... lembrando que a Ryze já tinha perdido o seu primeiro player. Mufasa vai ser derrubado agora pelo Carrilho. Equipe da Alphazzo vai fazer aquele turn party em cima da equipe brasileira. Pelo amor de Deus, não tenha Brasil versus Brasil. Eu quero Brasil versus gringos. Nossa, S2G roubou aqui, hein. ... só tem um jogador de pé na equipe deles. Tá difícil de se manter por aqui. Treze equipes, trinta e cinco jogadores, Lutz! Morreu por falta de oxigênio, décimo terceiro colocado. Granadinha pra cima do Tixi. Olha só, né, o Caparralha tá aqui naquela situação. Ele vai ficando no front contra os jogadores da equipe da Navi, que vai aparecer por ali. Ele pode ser derrubado logo na sequência. Vem aquela granadinha, a Mythic, vai finalizando o Mafioso lá pela parte sul. Finalizado por ali, a equipe da Ryze vai tentando manter os jogadores de pé. Carrilho vai ser derrubado pela zona eletromagnética, ao mesmo tempo que o Milos. Vai caindo também pela própria. Olha só o Meco no chão. Tixi vai caindo logo na sequência. Caparralha tá jogando muito nesse front. Ele vai derrubando dois jogadores e vai fazendo o Dumble em cima da Navi. A Navi quer entrar nessa safe. Tá com o HP baixo. Revoada não tá conseguindo entrar nessa safe. Tá sofrendo demais. A Knights vai nadando. Eles querem ser medalhistas de ouro nessa partida, basicamente. Na natação. A sétima morreu? Não. Acabou com a Equipe da Alpha 7, que cai agora, por completo. Não, tem um jogador, acredito. Não, não, não. Tá um cenário ainda. Quase completo, né. É, o Meco tinha feito uma granada anteriormente. Ficou dois jogadores nocauteados. E agora sim, que as skills ali foram contando. Mas tem um jogador da Alpha 7 ainda na partida. Nossa. Nossa senhora, velho. Eu aí. Eu não. Mortão. Mortão. É, o Cenab não vai ter o que fazer, velho. Ficou daqui e tirou. Tá certo. Como é que vai entrar na safe? 4-3-3. Ah, conseguiu levantar o Garrixx. Alright, dá pra montar. Dá pra avançar. E olha a Mad Bulls, levando ali uma balita do Carlsen. Ele tá de olho. E será que ele manda mais? Agora ele tá numa situação complicada, ele vai agachando ali. Ficando pra dentro dessa zona segura. Trabalhando agora com aquela smoke que acabou de acabar. Tá complicado pra ele. Agora tentando se curar. Tá na linha de frente do Timber. Tentando trazer a madeirada pra ser um jogador adversário no meu TV. Como? Agora vai que... Olha esse 2G, velho. Dez kills já. Dez abates. Os caras tão arredondando no Super Weekend. E não param por aí. Porque a Eastern Stars tem dois dos seus jogadores nesse fronte. Sabe o que parece esse time? Hum. Sabe o que parece? Sabe? Vai caindo logo na sequência. O que parece? Shivas. Tem dois jogadores no chão instantaneamente. O Carl se tá de olho. Que vai levando um pouquinho de dano. É um time que ninguém botava a pé. Começou a ganhar umas play no dia lá. Todo mundo falando caralho, caralho. Apagou. Já já esse time é pago. Ele não vai se manter. A equipe da Alpha 7. E eles vão caindo na sétima posição. Três abates. Lembrando que a Ryze ainda está viva. Caparrala vai indo pro chão logo na sequência. Nós temos o Silas Piu de olho no terreno elevado. Gertz vai chegando ali no cantinho. É, Chivas quando chegou na El ganhando 2K no primeiro dia. Opa. É. Mas não aguentou. Ele não... Eastern Stars tem Watts no chão. Não tem estrutura pra segurar, né, Victor? O jogador que tá de olho. Três abates. Quatorze abates. Agora creio eu. Quatorze equipe da S2G. Quatorze equipe da S2G. Mas olha o Octave. O campo grande. O Octave derrubando mais um. O Octave derrubando mais um. Só tem dois jogadores de pé na equipe da S2G. O Octave derrubando mais um. Eastern Stars vai na quarta posição. Top 3. Gertz e Mythic ainda estão vivos. Eles precisam segurar o seu spot porque eles estão dentro da safe. Astrid é o Top 3 com a Ryze por aqui. Dá pra Ryze ganhar. Ai, eu tô nervosa agora pra esse final de Sun Rock. Top 3 com seis jogadores na partida. Ela falou do jeito... Parece aquela menina que canta lá, pô. E você colocou uma vez no clipe dela? Ah! Ah! Unicorns of Love, Astrid! Que palminha. Ah, você tá com dois. Tá com dois. Equipe da Ryze contra a equipe da S2G. Ah, você tá falando da paixão. Fica nome, caralho. Quem será que leva? Vai ser... Já dança do bonde, né? Da Juliana do bonde. Pô! Ela não falou parecido? Eu não falei pra mim. É a minha... Não! É a minha... 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 Caralho. Você vem junto? Não, mano. Eu vou tirar uma foto aqui, cara. Boa, caralho! Jocou, hein? Jocou dois! Meu Deus! Jake! A double granada! Vem uma bomba no... Foi o Mythic? Foi o Mythic? Foi o Mythic? Foi o Mythic? É o brabo! É o moleque! O Mythic que tá complicada, velho. O Mythic que tá complicada, velho. O Mythic que tá complicada, velho. Ele não tá safe, mano. Ele não tá safe, mano. O Mythic que estaca a granada. Ele quer acabar com a raça do Silas Pugh. Ele tá numa situação muito difícil. Gerricks tá ali também. Fica embaixo com a sua rambosa. Rodando o Billy Clayton. O jogador da equipe da S2G. Tá sozinho. Eliminações vão acontecendo por conta do sangramento. Eles querem dar cal... E ali, pelo menos... Falar tudo. E expõe o Mythic que ele tá na pedra, né, Mythic? Porque o Silas Pugh, pra sair dali, ele vai ter que passar por cima no Mythic. E o Gerricks não para de ficar de olho. Esse fluxo total tá acontecendo. O Gerricks agora vai tentando pegar por ele ao mesmo tempo que o Silas Pugh tenta trazendo evolução. Mas ele não vai dar. Bateu nela. Ele não vai dar. É o 2x1. O Silas Pugh não pode fazer absolutamente nada. Nem tentou se curar. E a vitória com o Brasil veio! Com a taqueta, mapa de S1G. É o Winner, Winner! É o Mythic, caralho! O Mythic tá com cruzinha! Mythic tá complicado, velho. E veio! Veio vitória em S1G pro Brasil. Mythic. Mythic, granada. Que que foi aquilo? O moleque é foda. O Mythic tá complicado. Eu fiquei... Meu Deus! Eu tô sem palavras pra gravador de S1G. As pretas! Ela fica meio em choque, né? Tirando a vitória da equipe da S2G, que poderia vir pra uma terceira, inclusive, né? Só que a quantidade de eliminações da S2G também foi disparada. A gente tava ali já com 15 eliminações. O Unicorns of Love que a gente viu que era um jogador que tava dentro da Zona Nutramagnética. Não tinha que fazer. Mas que final, viu? Que final! E veio! O Mythic é o único que consegue... Que tá conseguindo, assim, acompanhar um... Finalmente, Vitor na BR! Eu não acredito nisso! When I win a chicken dinner pra Riser! Acompanhar um... Olha os meninos aqui, né? Cê tornando! Cê tá louco! Cê tá... Ele é o único que tá conseguindo, assim, em questão de kills, assim... Chegar perto de um carrilho e um revo, né? Sim. Todo campeonato ele aproxima um pouco. Lógico, mas não consegue ser, porque, né? Mas ele tá ali, brigando sempre, velho. Daqui a pouco vai acontecer, mas aqui eu não quero parar de falar dessa vitória, porque teremos os highlights daqui a pouquinho. Eu quero relembrar de cada segundo, porque... Caralho, tá parecendo um Eminem, velho. A vitória daqui da Rise. Nossa! Não parece não, Vitor? É, mano. Nem um pouquinho? A Riser foi longe, velho. Caralho, foi mal, foi mal. Se ele não tivesse de barba, ele ia aparecer o Eminem. Porra, é verdade. Mas o Eminem tá com barba. A barba... A barba... Mas o Eminem tá com barba. Que prejudicou praticamente todo mundo. Todas as equipes... Eu vou estar me lembrando alguém, velho. Então faz muito tempo que eu não vejo o Eminem, mano. Mas ele tá com barba agora, né? Que tava dentro da água, né? Que foi da futbolística o último play ali que eu...